Olá pessoal, aqui é Paulo, zootecnista do canal AgroWord. Estou aqui junto com o professor Augusto, o Augusto é engenheiro agrônomo, é professor do Senar, nós estamos terminando o curso de drone agrícola do Senar, uma propriedade próxima a Nápoles. Augusto, temos uma curiosidade aqui, que eu acho que atinge grande parte do nosso público, e quais são as principais vantagens do drone agrícola em relação ao sistema tradicional, contra a polo, porte, bomba costal, o que você tem para nos falar? Pessoal, muito prazer aí, falando um pouquinho sobre a tecnologia. A gente tem os cinco principais benefícios do drone, que a gente pode estar destacando aqui. Primeiro, 0% de amassamento, então não vamos amassar nada na área. Hoje essa perda chega de 5% a 10% de perda por amassamento. Segundo, acessibilidade a áreas de difícil acesso. Então eu consigo acessar áreas que o trator não ia ali por declive muito alto, uma área que não tem uma logística muito boa de chegar. Esse é o segundo ponto, acesso a áreas inacessíveis. Terceiro ponto, nós temos a parte de não dispersão de doenças e banco de semente. Então as áreas que hoje tem a maioria dos contaminantes, sendo transferido pelo trator terrestre, ou seja, com banco de semente ou doenças que o trator pega e espalha em toda a área, o drone já consegue frear isso. Então aumenta aí a eficiência e a produtividade do produtor rural. Isso já estamos falando do terceiro. O quarto seria o custo-benefício em relação ao investimento da máquina. Hoje se torna um investimento muito mais barato do que comprar um uniporte. E entrega a mesma quantidade de áreas de dia. Estamos falando aí de até 100 hectares pulverizados no dia com uma máquina dessa aqui, o Agras T40. E quinto, a gente fala também da questão de logística. Hoje a gente consegue colocar um equipamento desse, deslocar para grandes áreas distantes, pulverizar numa melhor janela de aplicação. O que seria essa janela? A janela de aplicação hoje, pós-chuva, se der uma invernada aí de uma semana, o produtor não consegue pulverizar a sua área devido ao atoleiro. O drone, 15 minutos após a chuva, a gente já está entrando com a aplicação. Então, por último, janela de aplicação mais eficiente do mercado, o drone. Show de bola. Professor, mais uma pergunta. Hoje compensa fazer o curso de pilotagem de drone, ser piloto de drone, economicamente, é viável? Compensa sim. Estamos com o mercado super aquecido no Brasil inteiro, precisando de muita mão de obra qualificada. Então, é uma renda muito boa aí para quem quer especializar na área. Estão pagando super bem. A gente tem salários aí acima de 10 mil reais por mês para quem é operador dessa máquina e consegue operar de forma eficiente. Então, para quem deseja aí buscar uma área que está crescendo, é o setor agrícola e a área de drone de pulverização. Precisa ser formado em alguma coisa? Não, precisa ter acima de 18 anos e ter o CAAR, que é o Certificado Aéreo Agrícola Remoto, que é como se fosse a carteirinha de certificação do Ministério da Agricultura para comprovar que você entende os riscos do equipamento. E um curso prático, né? Buscar aí o SENAR Goiás, empresas privadas que oferecem curso para você pegar um pouco da prática e cair a campo. E o campo também, com o tempo, você vai pegando cada vez mais experiência, né? Show de bola! Obrigado, professor! Até mais! Se você gostou do conteúdo, dê seu like e faça sua inscrição no canal. Grande abraço!